e bom dia pessoal olha aqui agora é 20 para 7 da manhã segunda-feira bom dia bom dia maçoneiro aqui quem veio me deixar para viagem vamos virar aqui a câmera e ali tá o gordinho acho que daqui dá para ver melhor olha lá é gente olha ali tá pedindo um cheirinho pai olha a cara da pessoa olha a cabineira não deu para cortar o cabelo não deu tempo caracas é a vida muito ocupada com o pessoal também iniciando mais um vídeo aqui aqui vou pegar o caminhão vamos sair para cidade de São Gabriel tá não vamos ver para onde a gente vai carregar tá bom beijo beijo vão acompanhar a nossa aventura aí e aqui a cardinha vai nos deixar né Marzinho estamos com saudade vou lá vamos seguir segue o vídeo aí vamos vamos que nós já estamos quase atrasados bom pessoal aqui saindo da nossa cidade cidade de Santana do livramento para quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez aí esse é nosso vídeo do primeiro vídeo de dois mil e vinte e quatro bom eu sou o Geiso a minha esposa que apareceu no início do vídeo ali a Claudinha e o nosso filhinho é o Gui hoje ele tá completando vinte e quatro dias de vida tá bom pessoal ele nasceu dia quinze de dezembro aí quem tá assistindo pela primeira vez o pessoal antigo do vídeo aí já acompanhou toda a gestação da Claudinha as viagens da Claudinha barriguda a Claudinha viajou até os oito meses comigo meu tudo certo graças a Deus e agora que vamos iniciando dois mil e vinte e quatro abençoado aí se Deus quiser e vamos mais essa viagenzinha ó tô gravando pra você que já chegou uma mensagenzinha da Claudinha me desejando boa viagem tá bom bom então nós vamos com Deus e com a companhia de vocês aí assistindo nosso vídeo tá bom vamos para essa aventura aí vamos ver eu tô indo pra cidade de São Gabriel como a gente falou e vamos ver para onde a gente vai carregar geralmente eu vou para Jaraguá do Sul Santa Catarina ou Curitiba tá bom e aí de lá a gente vai para Ponta Grossa para carregar a carga para voltar para casa até o final de semana que vem e a gente está em casa se Deus quiser tudo correr bem e vamos lá e voltamos agora já lá em São Gabriel se Deus quiser o risada já chegamos aqui eu vou lá marcar a placa agora aí nossa máquina ou o vento e aí é uma terraceira Oi tu tá louco caindo essa máquina a vento e qual os outros caro aí ó e aí e aí e aí e vamos ver para onde a gente vai carregar a gente não sabe ainda vamos ver lá para onde é que vão mandar nossa depois digo para vocês Curitiba tamo aqui e aproveitamos na folga deu uma uma pintadinha no nosso para-choque tava meio tinha dado umas descascadinha pintando olha ficou show de fora pintamos aí a grade aqui na frente estava picoteada de pedra na folga e ficou zeradinho de novo a nossa máquina olha aí ó bonito tono e agora vamos ficar aqui na espera do milagre do Zalá vamos carregar e também tinha uns esbranque um pouco acasseadinho aqui eu dei uma polverizadinha até pintou um pouco da borracha aqui também tava meio desbranquiçado eu dei também uma uma tintinha aí ficou bom vou ver se eu troco as faixas e nós tão pensando em pintar eu tava branco que nem aqui ó assim aí eu dei aqui nós tão pensando em dar uma pintadinha eu e o pai nele é que você trancou morroia e você trancou aqui ó e nós tão pensando em pintar eu e dar uma pintadinha nele eu e o pai e aí vamos ver se a gente vai pintar mais para frente aí ele o Paulo pessoal tô deitado aqui na espera do milagre como eu tava dizendo para vocês a pintura nós tão pensando em pintar eu e o pai ele não pintadinha tirado uma uma tintinha por cima dele e em nós mesmos em casa em papelar porque ele não tem chapa para fazer não tem amassado não tem podre então é só a gente dá uma lixinha nele né empapelar bem empapelada e pintar a gente tem uma pistolinha lá e pintar ele vamos ver se sobrar um tempinho a gente vai fazer isso aí eu e o pai e aí dá um né dá um toquezinho a mais nele né que a pinturinha é fraca tá tá bem fininha já né aí nós dá uma pinturinha nele e aí dá uma polida boa vai ficar show de bola nessa máquina bom eu vou dormir um pouquinho aqui e assim tiver alguma novidade mais aí a gente volta aí tá bom pulizado aqui já estamos carregado e eu vim amarrar os meus ferros aqui ó e olha lá o que enxerguei lá ó ó a veia no pneu ali ó olha ó pneu aí em seguida vai arrebentar eu fui atar esses ferros aqui ó vou filmar para vocês fui atar esses ferros aqui ó e olhei já tem uma veia no pneu lá e pneu novo isso aí não vai dar para só recapá-lo e vai arrebentar ele já estou na balança 46 660 e olha aqui eu fui pegar um uma calça e olha que caiu aí os bilhetinhos da causa é o guilherme lulu e cláudio aí acho que é o antigo da outra vez que ficou ali ela ela foi e arrumou ele de novo ali e deixei ele aqui a nota na mão e bora acelerar cruzado é tudo certo graças a deus já estamos acelerando aqui agora é 15 para as três vamos ver o que nós vamos fazer pegar agora a primeira parada na vila nova ali que eu vou abastecer o caminhão de lá nós vamos ver para onde é que nós vamos nós estamos cansado hoje dormimos mal né o o gui é noturno gosta de mamar de noite e aí a gente se acorda né então vamos ver não vou dirigir até muito tarde hoje vou dormir bem a noite de amanhã assim eu dirijo bastante todo dia bom galera saindo aqui do posto ali ele ali ó e vamos ver até onde a gente vai acho que eu tô pensando em até porto alegre fui até o postinho o restaurante lá que a gente sempre almoça sempre almoça lá né aí de repente eu janto lá como eu não almocei hoje eu posso jantar lá vamos ver o que que a gente faz se a gente chega até lá eu ia lavar o caminhão vamos ver se não vem ninguém não vem ninguém vamos embora eu ia lavar o caminhão mas tá marcando chuva então não vai valer a pena né marcando chuva para toda semana lá no Florianópolis lá então vai ser só para não gastar dinheiro vamos ver se a gente lava na volta a Urizara aqui vamos passando pela cidade de Butchá vamos ter que deixar dois abraços aqui para o seu Ronildo e para a Cíntia que mora aqui no Butchá que são seguidores do canal deixaram no comentário deles aí que são seguidores do canal moram na beira da BR aqui eu só não sei o certo aqui onde é que eles moram eles falaram tá aí o trevo aí ó Butchá aí ó sair passando pela cidade deles aqui agora vamos ver se a gente se encontra com vocês aí para deixar um abração aí tá bom seguir acelerando aqui e nós vamos até o restaurantezinho ali o chofer por enquanto vai aguentando vamos lá comemos uma boinha no restaurantezinho vamos fazer o nosso berço ali e amanhã a gente segue acelerando vamos lá estamos aí ó então é sete horas agora bom galera tá aí nossa máquina já encostado aqui recém cheguei vai ser aqui que nós vamos dormir às vezes aí o pai entrava os dois aqui de ré aqui quando a gente ótimo é quando dá viagemzinha junto agora vamos lá no careca lá comer alguma coisinha tá aí o restaurante o bando saindo aqui debuchinho cheio tá ali a nossa máquina e o amigo Paulo tava tinha perguntado o quilômetro quilômetro 140 tá aí amigo Paulo tá respondido para nós encontrar um dia aqui comer uma boia aqui se Deus quiser é bom agora vamos ter que fazer o berço agora já é quase nove horas e voltamos amanhã tá bom um abraço e boa noite amanhã volto olha a luz na cara de vocês aí bom dia bom dia e já é de manhã cedo oito horas da manhã a recém chofer vai sair dormi bem graças a deus a noite descansei bastante agora vamos acelerar e vamos lá e vamos acelerando e vamos acelerando tá bom eu ontem ele não acreditei o vídeo para vocês só que era muito curtinho aí dá 11 minutos e aí eu digo não vou gravar mais hoje e aí eu coloco ele na quarta-feira para vocês aí sair atualizado o vídeo aí tá bom e aí vai dar mais esse trechinho até lá e vai ficar o vizinho mais mais longo um pouquinho tá bom então vamos seguir ainda na nossa aventura e que a gente vai chegar lá vamos com deus seguiu com deus e com vocês aí na companhia vamos até o final do vídeo vamos até até chegar lá e bora acelerar e vão sair devagarzinho aqui eu vou sair lá na outra saída lá ó senão fica a carreta muito torta aqui o pessoal quer entrar aqui ó então o bom é sair lá na outra lá a gente fica atravessado aqui aqui ó vai ser melhor na saída porque aqui é a saída do posto lá a entrada geralmente o pessoal entra lá a gente sai melhor ver se não vem nada vai dar pra ir bora lá a gente já estamos na freeway na BR290 a gente já disse nos vídeos anteriores aqui vai até Osório a freeway e lá é por onde nós estamos passando quem lembra vocês aqui a dona Claudinha passava que ela gostava de filmar o estádio do time dela do time dela não né esse aqui é da OES parece que o Grêmio não tem estádio né aí está aí ó a arena cruzando por ela aqui vambora Grudada graças a Deus tudo certinho acho que vai chover está querendo umas nuvenzinhas aí meio nublado pra cá também achei que já choveu antes de noite mas não choveu ficou só no calor mesmo murizada a balança jogou pra dentro estamos aqui passando nos 5 km por hora vamos ver o que vai dar se vai dar ruim Deus quiser não né tá louco agora trememos na perna estava nos jogando pra fora direto ah liberou liberado ufa ufa nós não filmamos vamos lá no Nele vamos acelerar estamos quase chegando na cidade de Torres e agora é 11h20 me bateu a saudade né o que será que está fazendo a Claudinha e o Gui vamos ver o que eles estão fazendo lá vamos ver vamos ver bom dia pessoal tudo bem com vocês bom dia né Gui nem dá nem dá pra ver que a gente faz pouquinho que a gente caiu da cama né porque a gente caiu da cama meio forçado assim né hein ó a pessoa ainda está com sono ó o gordo ainda está com sono olha o descabelamento do gordo da mãe nem se fala né mas é uma fase pessoal logo logo nos recuperamos e voltamos melhor pessoal então né Guidinho vamos dar um beijão pro pessoal desejar uma feliz viagem pro pai dizer que estamos roxos de saudade do papai né que a gente ama muito ele falta a Lulu pessoal mas a Lulu está aqui na volta também mas é que claro agora eu só posso pegar um né um de cada vez então um beijão pra vocês fiquem com Deus e continuem acompanhando as aventuras do gordo tchau 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 aqui saindo do Poço Fiscal eu parei rapidinho ali já dei uma volta no caminhão né vou parar ali arrumar o rodoar que tá a mangueirinha tá cortada ali agora eu vou mostrar pra vocês vou parar aqui ó uma rapidinha e a gente segue e viaja estamos na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina cidade de Toulos e tá assistindo pela primeira vez os antigos no canal aí já conhecem bem aqui deixa eu arrumar ali rapidinho outra coisa quando para é sempre bom esgotar o tanque de ar aqui ó ó aqui vai sair um monte de água bora aí ó aí deixa ele ali peguei as minhas ferramentas aqui deixa ele ali enquanto a gente vai aqui arrumar vai ver que vai escorrer água pra cá olha lá como sai essa mangueirinha aqui que tá cortada aqui ó essa bem aqui ó olha ali ó ver se vocês vão enxergar vou dar um zoomzinho aqui que fica melhor de ver eu acho olha ali ó cortada viu aí baixou o rodoar ali eu vim ver o que que era arrumamos aqui vamos ver ó tá vazando um outro aqui ó é mas aqui é o cinemático aqui nós temos que trocar isso aqui ó e é outra coisa mas aqui parou aqui tá mal palquinha não é daqui ó aqui deve tá vindo sacudinho eu vou arrumar isso aí porque eu quero dar uma lavadinha na carreta as vezes começa a andar e ele para de vazar vambora vou acelerar com o saco purizada depois vou ver se eu acho a palquinha certa para ali porque tá enroscada a palquinha porque ali não fui eu deve ter sido na borracharia quando eu mexi em pneu e alguma coisa o rapaz perdeu a porquinha e botou outra e eu não vi vou arrumar depois e outra coisa vou vou ver se compro o cinemático para colocar ali também para a gente trocar aquele cinemático ali para parar de vazar lá já que a gente usa rodoar ainda eu vou ver se eu tiro esses rodoar da carreta agora a próxima parada nossa é no posto Charão ali a gente vai abastecer completar o tanque que dá para nós ir lá e voltar aqui de novo olha Ana, cheguei ó melhor frentista de todas primeiro videozão 2024 recém eu pedi para cada dia mandar um videozão para ver o que ela estava fazendo lá com o neném com o gui vamos abastecer aqui cruzado aqui já saí do posto cruzado já abasteci ali a VV abasteceu nós agora eu vou ver se eu almoço num restaurante que tem aqui agora é meio dia meio dia e quinza ver se almoço num restaurante tem aqui o Ranchos se não tiver muito cheio é muito bom ali muito bom mesmo recomendo aí quem estiver passando por aí restaurante e Rancho é... aqui é sombrio ali acho que é sombrio também vamos ainda vamos ver se não vai estar cheio lotado ele ali a gente para para comer não a gente vai embora é aí gurizada mas tá lotado tá lotado não vou nem entrar era aí ó ah... até não tava até não tava é mas eu não tô com muita fome vambora eu não tô com fome aí se pra frente ali eu paro e corro com o miojinho e sigo em paz não tô com fome vou parar só por parar ali só por parar não adianta eu comi aqui um pastelzinho uma de manhã cedo e um pão de queijo e não tô com fome vou ser só pra parar pra dizer que eu parei alguns minutos depois parei aqui gurizada e eu sou chique né sabe o que que vou fazer vou comer uma picanha vou mostrar pra vocês tem uma picanha uma galinha caipira só tem dois vinhos rapidinho aqui que bateu a fome e vamos seguir acelerando comemos rapidinho aqui semana depois de noite a gente faz uma boinha melhor lá ou toma um café bom lá que tem a padaria do lado ali eu compro umas coisinhas ali toma um cafezão bom tá bom? nós aqui na tranqueira gurizada no Itajaí olha aí olha a velocidade toma a velocidade tem que cruzar na madruga gurizada acho que vai dar correria agora nós vamos ter que descarregar amanhã e ó pra bung e acelerar amanhã vai ser quarta nós vamos ter que descarregar amanhã e carregar amanhã e acelerar um pouco na noite se der tempo porque nós não tem que descarregar sexta-feira essa carga aqui o homem tá sem farinha lá o seu reino e semana que vem tem outra então nós vamos ir e vamos voltar na pauleira Deus quiser eu tava pensando em fazer umas carguinhas pro Uruguai se ficasse meio calma a nossa farinha aqui mas se seguir dando correria vai tá bom vamos ficar por aqui se der uma acalmadinha vocês vão ver umas cargas nossas pro Uruguai vamos fazer umas carguinhas pro Uruguai tá bom vamos ver como é que vai andar o mês aí porque agora a gente é pai de família né não podemos ficar parado mas o Gui velho e o pé de boia né então a gente tem que atracar o vacão no toco que nem a gente diz aqui vamos embora vamos bloxar o garrão acabei de chegar aqui graças a Deus a viagem deixa eu baixar um pouco o vento aqui do do turbo climas do nosso ar condimentado ar condimentado bota falar mal e obrigado aí pra quem ficou até aqui não esquece de se inscrever e deixar um likezinho no vídeo agradeço aí todo mundo acompanha minha viajada graças a Deus abençoada não aconteceu nada demais graças a Deus que eu pudesse mostrar pra vocês ah deu isso deu aquilo não deu nada graças a Deus e amanhã descarregar e partir pra próxima tá bom vou lá deixar a nota vou ir tomar um banhinho tá chovendo aqui gurizada e tá sem luz então eu não sei se lá no banheiro lá pra mim tomar banho vai ter luz senão eu tenho que meter toalha seca eu não filmei pra vocês mas tá tudo apagado a cidade eu ia pedir um lanchezinho pra mim mas tá tudo apagado tá chovendo aqui milagre né tá chovendo tá bom e tá bem escuro aqui deixa eu uma minha luz aqui ó melhorou aqui aí ó pra vocês me ver melhor tá bom um abração fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí que nós vamos ir e voltar correndo não perca o próximo aí um abraço tchau tchau olha aqui gurizada pra não dizer que a história do chuveiro olha como é que tá as ruas aí só tem luz na urbana aqui eu não sei se lá a parte do chuveiro tem tá bom só deixar registrado pra vocês não dizerem que o chuveiro é talha seca porque quer olha a escuridão aí sem luz toda a cidade tá bom fui vou lá que eu vou editar o vídeo ainda pra vocês boa noite aí tchau tchau tchau